Muito bom, né? Acordar de madrugada, oito e meia da madrugada, no domingo, compartilhar a palavra. Irmãos, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, primeira vez no retiro. Falei bastante isso para alguns, né? Que eu, para ir para retiro, eu tenho que gostar mesmo do povo, porque senão eu prefiro ficar em casa dormindo o carnaval inteiro, né? Mas é um privilégio, um privilégio estar aqui. Quero compartilhar com vocês algo dentro, nesses dois dias aí, né? Algo dentro do tema que tem sido proposto, falar sobre esse caráter e o carisma, sobre como essas coisas vão se relacionando, sobre como é um desafio da parte de Deus que a gente possa aprender algo, entender quem somos, entender quem Deus está dizendo agora que somos, para onde nós devemos caminhar e como essa interação com as coisas de Deus deve se dar na nossa vida. E eu gostei muito do tema, eu achei o tema bem oportuno, porque ele mistura algumas percepções que fazem parte da vida cotidiana com coisas que a escritura vem falar para nós. E uma curiosidade, né? Que eu achei legal é que você não vai encontrar na escritura a palavra caráter. Essa noção de caráter já é uma concepção mais nova, né? É uma ideia que vem da psicologia e tudo mais. Embora a ideia do que vem a ser caráter você vai encontrar na escritura de diversas outras formas. Caráter, né? Segundo a psicologia seria a soma dos nossos hábitos, virtudes, vícios. Ou seja, né? Uma firmeza de vontade é uma índole, uma inclinação, algo que te move para uma determinada coisa. Na escritura, você não vai ver falando nada a respeito dessa expressão, mas falando sobre firmeza, falando sobre, então, hábitos, virtudes, vícios e índole, você vai achar um tanto de coisa. Há um desafio que aqui, então, a gente possa tentar trazer da palavra de Deus para os nossos dias, algo que, às vezes, vai precisar de um pouco de contextualização, né? Porque a palavra é boa. Caráter está chamando para nós a responsabilidade que sejamos coerentes com o nosso modo de proceder, com os nossos hábitos, com a nossa índole, com tudo aquilo que Cristo traz para nós como modelo. Mas, às vezes, nessa tradução da expressão, a gente pode estar confundindo um pouco o que seria caráter. Eu falo isso, né, gente, porque nós estamos vivendo uma época complicada, onde todas as expressões estão ganhando novos significados. A gente está diluindo as palavras. O que é uma pessoa de caráter? Você tem que parar para pensar bem quando você vai olhar isso daí, né? Porque, talvez, algumas décadas atrás, o conceito de caráter seria um pouco diferente do que hoje. Por exemplo, a gente tem expressões do tipo mau caráter, o caráter dessa pessoa ainda não está formado, não é uma pessoa de caráter confiável. Então, o que são essas expressões? E nós estamos diluindo cada vez mais isso daí. Lá em Uberlândia, por exemplo, uma palavra que eu acho das mais diluídas de uso cotidiano é esperto. Lá, quando alguém é malandro, eles já chamam de esperto. Se o cara falar assim, não, eu consegui um jeito de, sei lá, de só negar imposto, de burlar a fiscalização da polícia, de fazer qualquer coisa errada, ele vai falar assim, ah, esse cara é esperto. Isso é tão forte, mas tão forte, que daqui um pouco você começa a chamar todo malandro de esperto. E aí o conceito de esperto fica tão comprometido que você já não sabe separar aquele que é verdadeiramente esperto daquele que é malandro. Na leitura da Bíblia, nós fazemos isso demais, viu? Então, quando nós estamos falando de caráter, nós estamos buscando o quê? Então, se você consegue pensar em caráter, pensa num homem na escritura, não vale Jesus, tem que pensar em outro. Lista um aí que você fala assim, não, esse cara é com caráter, né? E aí você vai perceber que nessa nossa percepção, já psicológica, né? Do que uma pessoa de caráter, segundo o que a expressão afirma, este homem de bom caráter não existe. Não tem. Não tem um homem ou uma mulher na escritura que seja de um hábito, virtude, de uma índole, de uma firmeza de vontade irrepreensível. Não tem. Todos os homens e mulheres são pessoas que possuem na sua vida coisas altamente questionadas. Isso é o que faz também a escritura ser de uma beleza ímpar, né? Porque nós estamos olhando para uma história agora que não está criando mitos, mas está descrevendo a vida de pessoas reais. Deveria servir tudo isso para a nossa vida, para que a gente pudesse ver então esses homens e mulheres e dizer, se Deus fez grandes coisas usando esse povo, então Ele pode usar a gente também. E com certeza deseja usar a gente também. Porque nós somos esses inconstantes de vontade, de caminhos, nós somos esses que não tem tanto caráter quanto a gente às vezes gosta de posar que tem. E Deus está trabalhando exatamente nisso, nessa firmeza. Deus está trabalhando exatamente na nossa índole. Tentando nos levar agora a esse padrão irrepreensível, esse padrão de perfeição que é Cristo. Um homem que não vacila em absolutamente nada no seu caminho. Ele sabe quando ficar bravo, mas ainda assim ele não se corrompe. Ele sabe se assentar na roda dos pecadores e transformar ela num ponto de salvação. Ele sabe como lidar com o pecador sem que o pecado desse venha enredar a sua vida, venha atrapalhar a sua vida. Jesus consegue fazer, ficar irado, responder o negócio e ainda assim não pecar. Agora nós, nós estamos no processo. Estamos caminhando. E a escritura vem trazer para nós então o desafio. De encontrar o caminho que devemos percorrer para que esse caráter de Cristo seja formado em nós. Como eu falei, irmãos, a palavra caráter não vai ser vista na escritura. E aqui eu acho que se aproxima mais dessa ideia de caráter. E foi muito curioso, porque os textos que foram lidos ontem aqui, eu estava ali até conferindo. Eles se cruzam com as mesmas ideias do que a gente vai falar hoje, amanhã e depois. Só que em outras referências. Nós vamos falar sobre as mesmas coisas, mas a partir de outros textos. O que é muito massa. Você vê que a escritura fica se confirmando o tempo todo para sustentar uma só ideia. A ideia, irmãos, é de que a palavra bíblica aqui, que vai se referir a essa ideia de caráter de uma maneira mais clara, talvez seja a natureza. Natureza. Então nós temos uma natureza, uma índole, uma inclinação. algo que nos é natural, faz parte do nosso crescimento. Desde que a gente nasceu, foi formada em nós uma natureza. E agora nós vamos confrontar essa natureza com aquilo que a escritura diz para nós, que é a natureza de Cristo, a natureza de Deus. Nós estamos comparando agora a nossa noção de caráter com essa noção de caráter de Deus. Para isso, nessa comparação, nós temos que olhar aquilo que os apóstolos deixaram para nós, como referência, como ensino, e parar para fazer as devidas avaliações. Parar para tentar entender com simplicidade o como que esse caráter vai ser gerado em nós. Pode parecer óbvio, mas eu vejo que a nossa geração tem lido ou nada da escritura, ou muito da escritura de maneira extremamente superficial. E eu queria propor para vocês nessa manhã que a gente mastigasse um pouco dos textos, e tentasse encontrar em pouco texto, né, o muito que Deus não apenas quer, mas tem falado com a gente nesses dias a respeito desse assunto. Eu gostaria de ler com vocês a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Quem tiver de Bíblia aí. Olha que legal essa carta. A primeira carta de Pedro, Pedro começa falando sobre diversos assuntos, ele fala sobre a importância do cristão permanecer firme diante das situações difíceis da vida, ele fala sobre os perigos daqueles que estavam diluindo o ensino de Cristo Jesus, e transformando ele em falsos ensinos, ele fala sobre o privilégio de sofrer pelo nome de Jesus, e depois ele termina dizendo que a gente tem que conservar esperança, que é para o qual fomos chamados, e que Cristo vai cumprir todas as palavras que nos deu. A segunda carta, ela historicamente tem algumas curiosidades. Ela já se apresenta como segunda carta ao longo do texto, né, e ela meio que repete a saudação do começo, repete a maneira pela qual o texto se apresenta, trazendo para nós agora a responsabilidade de entender que uma vez que a gente já está, às vezes, até cansado do assunto da primeira carta, nós já sabemos que temos que perseverar, que temos que tomar cuidado com os falsos ensinos, que o sofrimento é inerente à vida, mas ele está dizendo que mesmo que você saiba isso tudo, mesmo que você tenha consciência de todas essas coisas, ainda há mais. Eu falo isso porque nós estamos virando uma geração que parece que sabe de tudo, e o quanto a gente sabe, de maneira superficial, sem mergulhar numa experiência real com a palavra que a gente conhece, está gerando tanto problema na nossa vida. Você vai pregar hoje para um cara que tem uma escola bíblica dominical, aí o cara vai lá e lê Bíblia e pensa a água. Aí quando você vai contar o texto que ele já leu, ele já tem preguiça de pensar o texto, porque ele diz que ele já leu. Então o quanto ele sabe, atrapalha o quanto ele poderia saber. Ele acha que já chegou no ápice, que já sabe tudo, então ele não quer saber mais nada. Todos nós passamos por essas crises na vida. Nos falta então a devida reverência, a devida humildade, a devido posicionamento para o contexto, para você ver como que dá para extrair coisas de Deus, coisas profundas, coisas que podem mudar a nossa vida, na simplicidade dos textos. Nos textos que às vezes passaram mais batidos. Então irmãos, nós não vamos ler primeiro a Pedro, nós vamos direto para a segunda, a segunda carta, que é o texto que está falando sobre mais. Ele está escrevendo uma segunda vez aos irmãos, dizendo que há mais. Há mais. Não é agora sobre sofrimentos, não é sobre fugir do falso ensino somente, mas é mais, é ir além. Então se a gente está dizendo que já entendeu essas coisas, o que mais nós devemos viver para que esse caráter de Cristo seja gerado em nós? Para que essa natureza possa ser também a nossa natureza. E aí do começo, 2 Pedro, capítulo 1, do começo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram igualmente fé preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo. Começa uma carta de maneira bem legal, saudação clássica, igual ele fez também na primeira carta, né? E aqui, já tem algo interessante para se comentar. Pedro, nas suas cartas, faz questão de se posicionar como aquele que é apóstolo de Jesus, mas antes de ser apóstolo de Jesus, se apresenta como servo. Ele compreende então que não é apenas aquilo que você entende ou uma autoridade que lhe foi otorgada, mas é a capacidade de traduzir isso numa prática. De traduzir aquilo que você está dizendo que entendeu em ações cotidianas, virtudes que podem ser vistas, para que de fato você possa se aproximar mais de Cristo. Jesus havia dito que o maior entre nós seria aquele que serve. e é por isso que ele faz questão de se apresentar como servo. Ele é o apóstolo do Senhor, mas ele é primeiramente servo. E essa palavra servo aqui, se você for olhar nos originais, é muito curioso, porque é a mesma palavra que poderia ser usada para escravo. Eu já vi muita gente pregando, às vezes tentando diluir esse sentido, falando, não, não, o servo é o que serve voluntariamente, e o escravo é o que está debaixo de chicote. Irmãos, o serviço do servo e do escravo é o mesmo. O que muda, o que muda é o coração de quem está servindo. E é por isso que não há diferenciação na palavra, do servo e do escravo. Ele está lá como servo, mas ele entende que ele está preso no Senhor. Que não há para onde fugir. Ele se coloca em uma posição de verdadeira humildade. Isso daqui, ao dizer, sou servo e apóstolo de Jesus, essa expressão tem muito peso. Será que nós, então, ao olharmos para a nossa própria vida, nós temos nos apresentado da mesma forma? Ou a gente tem se posicionado diante uns dos outros, como os homens ou mulheres de Deus, que pressupõem ter alguma virtude, alguma coisa que deva ser copiado, deva ser espelhado, algo do tipo, é ousado como Paulo dizia, não, olha para mim. Quando essa carta foi escrita, provavelmente as cartas paulinas já estavam escritas, e é muito provável que Pedro tenha tido contato com as cartas paulinas. Ainda assim, esse homem que é anterior no ministério a Paulo, quando se apresenta, faz questão de dizer que é servo, que ele está ali para servir, que ele é o menor dentre os irmãos. Então, irmãos, essa formação de hábitos, de virtudes, de índole, vai passar pela simplicidade dessas compreensões, como nós nos posicionamos diante da vida, diante uns dos outros, compreendendo que estamos aqui para servir. com o peso de um escravo, com o peso de um escravo, com o peso de entender, que você não é servo só naquilo que te convém, ou você é servo integralmente, ou você não faz parte, da família, da mesa desse Senhor, você não tem tomado parte. Verso 2, Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor. Aqui tem uma coisa bem interessante também, que é a saudação, graça e paz, que é clichê para vocês aqui, mas que chama a atenção da gente também, sobre os detalhes. Essa saudação que a gente que é crente foi incorporando, aí depende de que linha de crente que você é. E quando você entra na padaria, ainda tem uns que falam assim, a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, né? Então, pela saudação, você sabe de que igreja que o cara é. Irmãos, como essas saudações me frustram, porque hoje elas não têm mais significado, elas foram sendo também diluídas. E uma das grandes tristezas que eu tenho, é quando eu chego assim na padaria, aí o dono da padaria é crente, e chega um crente. Aí como que um crente salda o outro? É o varão ungido do Senhor, a paz do Senhor, né? Oh, a paz do Senhor, irmão, beleza. E aí, chega a minha vez, na hora que chega a minha vez, ele fica assim, ó. E eu assim, velho, eu não sou crente igual esse cara, pra eu receber a mesma saudação. Por que que eu quero parar um pouquinho nisso daqui, irmãos? Porque a gente tem que entender que toda mudança que o Evangelho vai gerar em nós, tem que se traduzir em hábitos, virtudes, em uma construção de índole. E se isso é apenas para a vida comunitária, então isso não tem muito valor. Quando Jesus, pegou os seus discípulos, e a gente vai ler isso depois, posteriormente, lá em Mateus capítulo 10, e envia eles pra irem anunciar o Evangelho, pra curar pessoas, puxar demônios, aquelas paradas todas. E ele fala uma coisa muito louca, ele fala assim, ó, quando vocês chegarem numa cidade, procurem um homem de paz. Aí vocês vão na casa dele. e chegando lá, você diz assim, a paz seja sobre essa casa. E o legal daquela explicação, depois a gente vai mastigar isso melhor, é que Jesus não está mandando dar a paz do Senhor, como a gente faz. Não era quando você encontrar um crente, a paz do Senhor. Eu falo isso porque nos versos seguintes, você vai ver, que ele diz assim, se não houver alguém lá, digno de receber essa paz, que essa paz torne a você. Então não é a paz do Senhor, é a paz do Senhor em mim. Se a paz não estiver em mim, eu não tenho o que dar. Da mesma maneira, deveria ser todos os nossos cumprimentos na vida. E esse paz do Senhor é uma tradição que veio do judaísmo, onde um judeu quando encontrava com o outro, desejava o shalom. Essa paz de Deus que não é minha, que não passa pela minha vida, que não tem nada a ver comigo. Então dois hipócritas, dois religiosos, que não tem parte prática com as coisas de Deus, trombando um com o outro, ambos desejam o shalom de Deus, um para o outro. Mas Pedro aqui faz diferente. Ele diz, graça e paz. Isso aqui dá um rolo de explicação, porque ele está dizendo para esse povo o seguinte, eu saúdo vocês, primeiramente pela graça, que é o que permite que nós estejamos aqui, de pé mesmo, a gente não tendo o caráter necessário, a gente não sendo apto, a gente não sendo indigno, mas é o que permite, o que Deus trabalhou aí, para permitir que a gente estivesse aqui. E por conta dessa graça, nós repartimos a paz. Então uma coisa não está dissociada da outra. Irmãos, se você vai dar graça e paz para os irmãos, e para o resto da galera, vai trabalhar no, oh, e aí, beleza? Talvez seja melhor a gente trabalhar no, oh, e aí, beleza, com todo mundo. Porque não podemos fazer essa separação. Não é a paz do Senhor que nós estamos repartindo, mas é a paz do Senhor em nós. É aquilo que nós temos recebido e enchido a nossa vida, que vai ser partilhado. E se tem alguém que está precisando receber essa paz, não é o crente. Se tem alguém que está precisando receber dessa graça, não é o crente. Para ele ser crente, ele já tem que ter. Então a gente tem que dar graça e paz, principalmente é para o ípio, para o perdido. Para os irmãos não precisa, você já pode dar um abraço, e aí, beleza? Porque a gente pressupõe que se a gente não der bom dia, boa tarde, boa noite, a gente continua parte da família. Bom dia, boa tarde, boa noite, é um negócio que é para quem você ainda não tem muita intimidade. Porque a gente não fala tchau para os da nossa casa, quando vai na padaria ali, mas para os de fora, às vezes a gente tem que dizer, se eu não cumprimentar o fulano, ele entra em crise. Então nós temos que superar essas crises aí, eternas. Então a graça e a paz, sejam multiplicadas. Como que elas vão ser multiplicadas? No pleno conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor. Verso 3, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, todas as coisas, que conduzem a vida, e a piedade, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou, para a sua própria glória, e virtude. Paramos por aqui de novo. Então gente, pelo seu divino poder, tem sido doadas todas as coisas. Desde esse, todas as coisas, nós vamos entender a vida, nós vamos entender um monte de privilégios, e vamos entender também os dons. vamos entender esse carisma, essa manifestação prática, de habilidades que o Espírito vai trazendo para nós, mas tudo isso, diz aqui o texto, tudo isso que tem nos dado, deve conduzir a gente à vida, e à piedade. qual é o problema dessas expressões, mais uma vez, a gente discernir, o que é vida, e o que é piedade, porque hoje, quando a gente fala de piedade, principalmente, a gente, às vezes, pensa numa pessoa, que fica se contristando, aquela pessoa que fica com aquela cara de, não, a cara de piedade é pior, é aquela cara de monge, solitário, no meio do mato, fica ela sofrendo, sabe, tudo fica lá, o piedoso é associado, tanto ao triste, que se tem uma coisa que você já não quer, é ser piedoso, que essa piedade é horrorosa, e não é isso que a escritura, vem trazer para nós, você vai ter que resgatar, esse conceito de piedade, e da mesma maneira, o conceito de vida, o que é vida para nós, o que é vida dentro dessa geração, para nós, a gente fica assim, ah, eu vou viver a vida, eu vou curtir minha vida, e esse texto aqui, não está falando disso, esse texto aqui, é Pedro descrevendo, que eles compreenderam, que a vida era uma pessoa, que a vida estava numa esperança, e que tudo isso daqui, não era comparável, a verdadeira manifestação da vida, então quando se fala, né, que eles estão num caminho de condução, a vida e a piedade, eles entendem então, essa esperança da vida eterna, não apenas nos dias, que nós estamos vivendo aqui, e a piedade seria, esse exercício da compaixão, que faz com que haja em nós, os mesmos sentimentos, que houve em Cristo, piedade irmãos, não é sentir pena, piedade, é ser inclinado a compaixão, o que é compaixão, lembra do paixão de Cristo, você vai ver o filme Paixão de Cristo, e você fala assim, pô, que legal, as expressões complicadas, Paixão de Cristo, deve ser um filme sobre o romance de Jesus, não, chegar lá é só Jesus levando por doada, por quê? porque a palavra paixão, significa sofrimento, por isso que quando alguém fala assim, ah, eu estou apaixonado, pão fulano, a gente é ruim, porque se você está apaixonado, você está atraindo para si, dores, é para isso que a gente namora também, para ver se essa paixão, tem algum fundamento no amor de Deus, que vai fazer com que você pare de sofrer, pare de sofrer slogan na universal, pare de sofrer, aí você fala assim, ah, vai doer menos? não, a única questão é que a sua inclinação, é, para aquilo lá, vai mudar como motivação, você não vai agora achar que isso é sofrimento, uma vez que você entenda que é amor, aquilo ali se torna, é, o objeto da sua vida, então você ama, e você morre por aquilo, se necessário, embora morrer, é fácil, você vive por aquilo, não vive o que, valeu, valeu, está falando, microfone com fio, nunca acaba a pilha, então você voluntariamente dá a sua vida por aquilo, qual que é o lance irmãos, paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo, por amor de nós, por isso você vai ver o filme, é só, lá para, é só, pedrada, da mesma maneira, né, nós temos que entender que nós estamos sendo chamados aí, para, conhecermos mais do seu amor, embora nós vamos passar por esse processo aí, de estar apaixonado, né, de ter essa paixão pelas coisas de Deus, mas que vai ter que, vai ter que evoluir, vai ter que virar alguma coisa, a gente estava aqui no verso 3, né, então todas as coisas conduzem a vida e a piedade, como eu falei, essa piedade, não é, é, a pena, mas é a compaixão, o que é compaixão? é você olhando para a vida do outro, e aprendendo a amar essa pessoa como Deus ama, você se colocar numa posição, onde você está disposta, ou disposto a sofrer junto com ela, as dores da caminhada, por isso que é compaixão, é dizer assim, a sua dor agora é também a minha dor, que é exatamente o que Cristo fez por nós, ele veio para carregar sobre ele, as dores da morte e do pecado, que querendo ou não, eram todos nós, eram todos nossos, para a gente carregar, né, então irmãos, todas as coisas não tem sido dadas, as condições, as oportunidades, os dons, vamos falar sobre os dons depois, né, mas tudo isso tem que conduzir, a vida e a piedade, e ainda no verso 3 diz, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, então esse conhecimento completo, ele tem um alvo, o alvo não é a exaltação do ser humano, o alvo não é encontrar no ser humano, essa bondade, que muita gente pode achar, que está lá oculta, que está lá, inerente a sua natureza, mas é fazer um contraste, entre a nossa natureza, e a natureza de Deus, para que a gente possa perceber, que no final, o que vai ser exaltado, o que vai permanecer, é a sua própria glória, e a sua própria virtude, verso 4, pelas quais, nos tem sido doadas, todas as suas preciosas, e muito grandes promessas, para que por elas, vos torneis, co-participantes, da natureza divina, livrando-vos, da corrupção, das paixões, que há no mundo, olha que coisa legal, então todas as coisas valiosas, todas as grandes promessas, que têm sido dadas, para que a gente seja, co-participante, da natureza divina, ah, vamos falar sobre caráter, vamos falar sobre dificuldade, hoje à noite, a dona Marina, vai compartilhar aqui com a gente, minha sócia, esposa, proprietária, e ela tem trabalhado, na área de aconselhamento, acho que ela pode falar, muito sobre caráter aqui, numa perspectiva mais prática, eu queria tentar falar, da parte mais bíblica aqui, sabe, falar mais do teórico, mas hoje à noite, ela vai rasgar um pouquinho aqui, sobre os desdobramentos, disso na nossa vida, os sofismas, as mentiras, os equívocos, os hábitos, as coisas que a gente, às vezes, tem engavetado, e lugares onde a gente, não deixa Deus ser Senhor, não deixa a luz brilhar, para que tudo possa, ser esclarecido, ela vai trazer uma palavra, nesse sentido, e vocês vão ver, como vai ser interessante, agora irmãos, eu sou uma pessoa de caráter, já pensei isso também, já pensei, a minha família, tinha muito esse orgulho, a gente dizia assim, não, a nossa família, é uma família, de caráter, os anos foram passando, e a gente vai vendo, Deus trabalhando, no meio da família, vou falar um negócio, para vocês, minha família, é uma caixa de Pandora, a hora que abriu a caixa, tudo que a gente, tinha orgulho, de não ser, estava lá dentro, tudo, absolutamente, tudo, aí você fala assim, o que que virou isso, virou, que de repente, nós tivemos que baixar a bola, para caramba, e nós viemos, de uma, de uma tradição familiar, muito forte, uma família pobre, com muitos filhos, dos dois lados, e segundo meu pai, lá em Araraquá, onde começou, essa minha grande família, os irmãos, tiveram uma ambição, que meu avô, era pobre, trabalhava na estrada de ferro, e a ambição deles, era assim, vamos estudar, vamos ganhar dinheiro, vamos constituir família, e ensinar tudo aquilo, que nós aprendemos, e nós seremos, os Kennedy, de Araraquá, hoje, eu tiro o sarro, dos meus tios, que eu falo assim, faltam umas balas, para ficar igual aos Kennedy, porque Kennedy bom, é Kennedy morto, quase todos, foram assassinados, dos caras, que tentaram, se engajar com a política, mas, houve essa presunção, houve essa, essa tentativa, de dizer assim, não, como nós somos gente, de caráter, nós vamos dar certo, e todo mundo, deu certo, depende, qual é o seu conceito, de certo, dentro da expectativa, que ele ia se gerar, a escritura aqui, meus irmãos, não está falando, desse, parâmetro, de caráter, até porque, da mesma forma, que nós nos decepcionamos, com nós mesmos, a gente se tornou, exatamente, aquilo que a gente dizia, que não era, todos os bichos, na hora que abriu, a caixa de Pandora, estava lá, todos, pensa, num problema, de família, e eu garanto, que na minha tem, a família é grande, né, todos, absolutamente todos, é complicadíssimo, o que a escritura, está falando aqui, está falando, que vai haver, uma comparação, entre o seu caráter, e aquilo que são, as coisas, que importam para Deus, se tornar, co-participante, da natureza divina, se tornar, co-participante, da natureza divina, significa, reconhecer, que a sua natureza, não é boa o suficiente, portanto, essa jornada, irmãos, tem que gerar em nós, uma disposição de humildade, uma disposição, em que a gente se coloca, diante uns dos outros, diante da palavra, reconhecendo, até como foi falado aqui, o como somos pessoas miseráveis, o como nós, ainda continuamos, congregando, nos reunindo, não na perspectiva, né, do que podemos receber, da parte de Deus, mas na perspectiva, do quanto, nós ainda podemos, nos curvar, diante uns dos outros, reconhecendo, as nossas misérias, porque o problema, não é o pai, a gente sempre fala, que reconhecer o pai, é óbvio, se Deus aparecesse, aqui agora, com toda a sua glória, toda aquela pompa, que Deus gosta de usar, né, quem não se curvar, perante ele, é burro, isso é tão sério, mas tão sério, que diz que no último dia, quando Cristo voltar, até o diabo, vai se curvar, diante dele, porque nem o diabo, não consegue, não se prostrar, diante de tamanha glória, eu falo para a galera, que tem três pessoas, na vida, que você chama de senhor, né, Deus nos mais velhos, é um, as pessoas assim, mais longe, o policial, quando você está com o IPVA atrasado, quando você está com o IPVA em dia, não, o cara te para, documenta, você, está aqui soldado, mas quando o IPVA atrasado, um minutinho senhor, não é, por quê, porque ele tem poder, e o outro que você chama de senhor, é o cara que está te assaltando, com um revólver, e é legal, que ele põe um revólver em você, e fala assim, passa a carteira, vagabundo, e aí você responde, sim senhor, aí você fica assim, peraí cara, eu estou trabalhando, ele está roubando, eu sou vagabundo, ele é o senhor, olha a questão da imposição, onde tem poder, é fácil você ir lá, e se curvar perante o poder, é assim que o diabo, vai se curvar, perante Cristo, no último dia, ele vai ter que reconhecer tudo, mas nós não estamos sendo chamados, para isso, nós estamos sendo chamados, para sermos co-participantes, dessa natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões, que há no mundo, então, Cristo, quando esteve entre nós, andando como um de nós, ele não se corrompeu, ele não se permitiu, é, engodar, ser, ser, agarrado, por essa corrupção, das paixões, que há no mundo, ele não sofreu, desnecessariamente, por absolutamente nada, das coisas, que há no mundo, ele só inclina a sua vida, para aquilo que tem valor, na eternidade, o que são essas coisas? Pessoas, nessa caminhada, temos que entender, que o nosso caráter, vai ser comparado, então, ao caráter de Cristo, e nessa comparação, o que menos interessa, é, da onde você veio, o que menos interessa, é, ou não, mas eu sinto, eu acho, irmãos, isso é muito bonito, mas, tudo que Deus acha, e que Deus sente, tem mais valor, para nós, do que isso, que a gente acha, que sente, que pensa, e por aí vai, verso 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda, a vossa diligência, o vosso empenho, associai com a vossa fé, a virtude, então, não é só crer, é um caminho, e é legal, essa descrição, desse caminho, porque você vai ver, em diversas ocasiões, é, vários autores, falando a mesma coisa, citando, às vezes, com palavras similares, a mesma ideia, é para crer, lógico que é para crer, né irmão, tudo vai começar, com a fé, mas uma fé, que não se traduz, em um caminho viável, em uma transformação, que é tradução, de um entendimento, agora na nossa vida, não é uma fé, que se empenha, não é uma fé, que produz fruto, então, você pode, teoricamente, conhecer o caráter, de Cristo, mas você não tem permitido, que ele seja formado em você, então, é, junto com essa fé, nós precisamos, dessa virtude, qual é essa virtude, as virtudes que é em Cristo, a virtude de sofrer, por as coisas que vale a pena, e continua o texto, é, com essa virtude, conhecimento, então, você crê, busque as coisas de Deus, buscou as coisas de Deus, olha como é que agora, você vai ter que voltar lá atrás, porque o que gerou fé, no seu coração, fé, certeza, a respeito de coisas, que não se veem, é a plena convicção, de coisas que se esperam, então, o conhecimento, despertou teu coração, para a fé, a fé agora, te fez correr atrás, das coisas que tem valor, as virtudes, e uma vez que você, alcançou essas virtudes, você volta ao conhecimento, por quê? porque sempre dá para saber mais, sempre há algo, mais a ser aprendido, para que você possa, ainda progredir mais, se você chegou, num ponto, que você está igual, o cara que eu falei, que por conhecer texto demais, acha que nada mais, vai sair daquele texto, você está estagnado, na sua caminhada, você está, com uma deformação, de caráter, e essa deformação, vai fazer com que você, use, dos dons, que Deus tem dado, para você, e aí meus irmãos, eu não estou falando, só dos espirituais, da forma mais usual, que a escritura apresenta, eu estou falando, de tudo que Deus, coloca na sua mão, você está usando isso, de maneira, negligente, incorreta, egoísta, você está usando, isso muito mais, para o seu próprio benefício, do que para benefício, daquilo que é a vontade de Deus, então, temos que reavaliar, então, com a virtude, conhecimento, conhecimento, gerou fé, fé, nos levou a buscar as virtudes, a virtude, nos traz de novo, ao conhecimento, quero saber mais, quero aprender mais, quero entender mais, aí, esse conhecimento, vai trazer domínio próprio, que é o próximo aqui, verso 6, que legal, com todo o esforço, fé, virtude, conhecimento, conhecimento, domínio próprio, não adianta de nada, a gente ser o conhecedor, da graça de Deus, isso não vai se traduzir, na nossa vida, com uma progressiva, é, prática, de domínio próprio, a gente começar a olhar, principalmente, nas coisas, que são, as que nós tropeçamos, e a gente começar, a permitir, que Deus seja o Senhor, sobre elas, e que a gente tenha controle, sobre as coisas da nossa vida, por amor a Deus, gente, tem gente que fica assim, ah, por que Deus, não me livra dessa vontade, por que Deus, não tira de mim, essa inclinação, para tal coisa, olha como nós vamos, deturpando as coisas, se Deus viesse, tirasse de nós, a nossa natureza, não haveria um caminho, que envolvesse esforço, essa diligência, a busca por virtude, por conhecimento, para que a gente, pudesse ser, gerado, ou, forjado, como que pelo fogo, para sermos iguais a Cristo, se tirar a minha vontade, me transformar num zumbi, onde você vê a vontade de Deus, e coloca ela toda, implanta ela em mim, ficaria muito fácil, só que aí, toda a obra de Cristo, perde o sentido, não haveria uma ideia, dessa regeneração, em Cristo, haveria muito mais, a ideia, de que é como se Deus, se eu estudava um comprimido, para que me anulasse, e ele criasse um robô, que cumpre a sua vontade, sem questionar, não é para isso, que nós estamos sendo chamados, então, olha agora, para aquela crise, na sua vida, aquele pecado, aquela inclinação, aquele pensamento, aquelas coisas, que você, sabe que não são de Deus, e que são constantes, na sua caminhada, e que você está em luta, olha para isso daí, e reconhece a sua miséria, diz assim, Deus, eu não consigo lidar, com isso daqui, e agora, que você reconhece, que não consegue lidar, com isso daí, coloca isso, diante de Deus, e agradece a Ele, porque Ele não errou, com nenhum de nós, e que se isso, está na sua vida, isso tem algum propósito, e se tem algum propósito, que você precisa discernir, qual é, e discernindo, trilhando todo esse caminho, você vai se tornar, mais parecido com Jesus, à medida, em que conseguir, exercitar, o seu domínio próprio, dentro disso aí, que é a sua dificuldade, porque toda dificuldade, irmãos, é um abismo, a ser, é, transposto, não dá, é para comparar, não dá, para eu pegar, o seu abismo, e tentar comparar, com o meu, dizendo que o meu, é mais furo, que o meu, é mais largo, a gente, não é igual, todo abismo, é um abismo, e tem que ser, vencido, e é exatamente, por isso, que o exercício, do domínio próprio, vai, forçar a gente, agora, a começar a acreditar, no que Deus, está falando, vai fazer, com que a gente, nas coisas, que nos são lícitas, busque, maturidade, para que depois, a gente, consiga vencer, as que nos são ilícitas, esse é o conceito de rejum, o cara, vai fazer jejum, o que ele faz, para de comer, ele acha, que isso aí, é jejum, mas imagina, uma pessoa anorexica, fazer jejum, é o maior prazer, dela fazer jejum, agora, um gordo, fazer jejum, é um sacrifício, o que é jejum, irmãos, aí, espiritualmente, a galera fala assim, você, enfraquece a carne, para fortalecer o espírito, é verdade, só que, para mim, isso nunca quis dizer nada, esse papo de carne, e o espírito, eu preciso trazer isso, mais para a realidade, o jejum, seria o seguinte, você vai abrir mão, de algo, que você pode fazer, voluntariamente, para aprender, a submeter, a sua vontade, é isso, é um treino, obviamente, se você fizer esse treino, sem oração, aí é dieta, ou não tem valor algum, então, tem gente, vai ter que fazer jejum, no Facebook, de WhatsApp, de comida não, porque, às vezes, de comida, a pessoa não tem problema, com comida, mas, de WhatsApp, tipo, vou olhar o WhatsApp, uma vez ao dia, só, olha que louco, não, vou olhar o WhatsApp, uma vez por semana, ou tipo, vou ficar até o final do ano, sem celular, e todo mundo, criou um sentimento, de urgência, como se a gente, realmente, precisasse disso, 90% das coisas, urgentes, que a gente recebe, pelo telefone, não são urgentes, tem uma só, rouba tempo da gente, então, onde aperta o calo, você, você vai ter que discernir, e aí, treinando esse domínio próprio, você começa, a aprender, então, a ouvir o espírito, e a subjulgar, a sua vontade, aí, quando vier, aquele que é o seu problema, aquela que é a sua luta, você se tornou, uma pessoa treinada, em subjulgar, a sua vontade, e aí, há espaço na sua vida, para a manifestação, da vontade de Deus, então, esse é o jejum, que a gente está buscando, domínio próprio, irmãos, nunca é demais, verso 6, com o domínio próprio, a perseverança, o domínio próprio, é que vai dar a capacidade, para nós agora, de que a gente persevere, de que a gente continue, de que a gente não desista, então, há uma progressão, e nós estamos sendo chamados, para ela, com a perseverança, a piedade, a verdadeira piedade, não a pena, a compaixão, agora, que vai se envolver, com a vida das pessoas, com a piedade, a fraternidade, é para sentir, agora, esse amor fraterno, é para se identificar, é para sofrer, junto, com a paixão, piedade, é para sentir, essa identificação, a fraternidade, e por fim, com a fraternidade, e o amor, é para permitir, que da mesma maneira, que Deus nos ama, você comece a amar, as pessoas, que são colocadas, ao seu redor, então, há uma progressão, e a gente tem que olhar, para a nossa vida, para saber, se nós estamos estagnados, ou se nós estamos, caminhando, para a gente encerrar aqui, verso 8, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que, não sejais, nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento, de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele, a quem estas coisas, não estão presentes, é cego, vendo só, o que está perto, esquecido, da purificação, dos seus pecados, de outrora, por isso, irmãos, procurai, com diligência, cada vez maior, confirmar, a vossa vocação, e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis, em tempo algum, pois dessa maneira, é que, vos será amplamente, suprida, a entrada, no reino eterno, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, o que eu queria, chamar a atenção aqui, é, não podemos ser certos, precisamos, aumentar, todas essas coisas, precisamos produzir fruto, fruto que permaneça, e fruto que dá mais fruto, ah, entramos para um modelo, de crescimento, não irmão, fruto, não é um número, de pessoas, mas é a progressão, de graças, que vão sendo derramadas, na nossa vida, vão sendo semeadas, e vão, semeando, na vida de outros, vão frutificando, na vida dos outros, então, temos que parar, para avaliar isso daí, né, e tudo isso, sempre fala, para procurar, com dirigência, cada vez maior, confirmar, nossa vocação, e eleição, e aqui é um ponto, que muita gente tropeça, e quando a gente fala, de vocação, e eleição, a galera, sempre quer jogar a parada, para o lado, místico, filosófico, onde você coloca, Deus como responsável, e você como ausente, vocação, que o cara imagina, onde que Deus, veio e chamou, essa semana, eu estava vendo, um vídeo também, do Dr. Lucio Ched, e perguntaram para ele, sobre a vocação dele, quando foi que Deus, chamou ele para o ministério, e a resposta do velho, foi espetacular, que morreu no ano passado, a resposta dele, foi espetacular, ele falou assim, meu pai, era pastor, e aí, eu via meu pai pregar, aí, eu via meu pai pregar, e eu resolvi fazer, a mesma coisa que ele, e aí, eu comecei a pregar, aí, ninguém me pediu, e eu estou aqui, com 80 e tantos anos de idade, e isso estava um nó, na cabeça de muita gente, porque ele fica assim, não, peraí, quando veio aquela voz, do céu, e falou com ele, ele fica assim, não, o que Deus falou, através disso aqui, para mim está bom, isso aqui, meus irmãos, tem chamado, para vir de todos nós, aí, o homem se torna, uma subidade, maior autoridade, do novo testamento, no Brasil, baseado, na consciência, de invocação, que encontrou, na palavra, e no testemunho do pai, e nós, o que nós estamos buscando, qual é a nossa desculpa, a gente crê, que a Bíblia, é a revelação suficiente, a plenitude da revelação, pela pessoa de Jesus, que nós conhecemos, por conta da escritura, e nós estamos querendo, jogar para Deus, ainda, essa responsabilidade, de que ele, fale mais claro, pelo amor de Deus, e outra coisa, a eleição, todas as coisas, na vida, eu falo para a galera, que o problema, não é como, o problema é quem, toda vez que você, vai discutir igreja, o povo pensa, ah, mas como, como que a igreja faz, como que a igreja, vai fazer, o problema não é como, é quem, eleição, irmãos, é o único assunto, que a gente, que não tem autoridade, para arbitrar, porque a gente, não é Deus, então, no fundo, no fundo, nós não sabemos, quem vai ser salvo, quem não vai, nós sabemos, que vão ser aqueles, que vão andar com Jesus, que vão receber a palavra, mas se Deus quiser, bagunçar um negócio, e botarmos lá também, ele é poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, eleição, não é como, eleição, é quem, e para que, e é isso, que as vezes, a gente, não está entendendo, nós temos, na palavra, uma vocação, e se nós, queremos, que esse quem, somos nós, nós temos, que entender, que nós estamos, predestinados, aí o cara, predestinado, é de onde? não, predestinado, é para onde? e para onde, tem que ser, essa nossa predestinação? irmão, nós estamos, predestinados, para viver, as virtudes de Deus, para manifestar, e encarnar, o caráter de Deus, na nossa vida, anulando, essa nossa velha natureza, e permitir, que Deus, seja visto em nós, o único problema, é que você não tem, autoridade, para falar, sobre essa, predestinação, na vida do outro, você só pode falar, sobre a sua própria vida, porque você não sabe, da salvação do outro, então, por que, que nós estamos, brigando, matando gente, por causa disso daqui, quando na verdade, isso aí, está debaixo, do controle, da autoridade de Deus, somos eleitos, irmãos, então, se somos, quem somos, não, eu, aí você, não é como, não é como, nós vamos fazer, é para que, nós vamos fazer, para onde, Deus está nos levando, o que Ele deseja, da nossa vida, Ele deseja, que o caráter de Cristo, seja formado em nós, Ele deseja, que a gente, não viva mais, como aqueles, que não tem conhecimento de Deus, mas que a gente, viva agora, como, o, esses homens, que andaram com Deus, aprenderam a viver, e deixaram esse testemunho, para nós, e o texto termina, né, dizendo exatamente isso, desta maneira, você será amplamente, suprida, a entrada, no reino eterno, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, nessa manhã, irmãos, faça as contas, aí, sobre essa questão, do caráter, coloca a sua vida, diante de Deus, e, pense em tudo aquilo, que você, às vezes, considerou virtude, mas agora, comparando, com aquilo, que a palavra de Deus, está trazendo para nós, sobre tudo isso, que Cristo é, tudo isso, que Cristo tem se tornado, na nossa vida, a gente percebe, que nós estamos, é longe, tudo aquilo, que a gente, já teve orgulho, de ser, mas que agora, comparando com Cristo, talvez a gente, tenha vergonha, que a gente, possa fazer isso, nessa manhã, à noite, como eu falei, a Marina, vai trabalhar aqui, essa ideia, do mais prático, quais são as ciladas, da transformação, do nosso caráter, nos lugares, onde a gente, guarda gavetas, nos lugares, onde a gente, não tem deixado Deus, trabalhar ainda, para que depois, a gente veja, como que isso, vai se desenrolar, dessa maneira, carismática, dessa maneira, de compreendendo, quem é agora, se permitir, ser usado por Deus, avalia sua vida, irmão, tente lembrar, de situações específicas, coloque-se, diante de Deus, e que a gente, possa orar, para que Ele, traga, cura para o nosso coração, cura para a nossa, caminhada, cura para o nosso, entendimento, e se houver, alguma coisa, que você tem que acertar, alguma coisa, que o seu caráter, te fez, se posicionar, de maneira contrária, aquilo que você, entende que Cristo, faria, você tem todo esse tempo aqui, para fazer essa reflexão, e para buscar, conserto depois, nós vamos ter tempo aqui, para conversar, para trocar ideia, para chorar junto, para orar uns pelos outros, e de repente, se a pessoa, que você tem que consertar, alguma coisa, está aqui, então tem isso, que seja visto em nós, essa disposição, essa nova índole, essa nova inclinação, não uma inclinação, de conseguir benefício, mas a inclinação, de assim como Cristo, voluntariamente, sacrifica-se mesmo, pela família, que a gente possa fazer a mesma coisa, amém, com sua lei,